O que mais gente cara? Meio de Smartphone Illumin aqui no YouTube, Vimeo e Dalimotion. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena análise aí do aplicativo do Skype, né? O aplicativo, é... Inberto do Skype, o aplicativo universal do Skype para Windows 10, tá? Bom, esse aplicativo foi lançado pela Microsoft hoje, tá? Hoje é 6 de setembro de 2015, tá? E foi lançado pela Microsoft aí, já que ela prometeu já há alguns meses já que ia lançar um novo aplicativo do Skype para entregar, para integrar o seu novo sistema operacional Windows 10 Mobile e Windows 10. Esse aplicativo, ele integra junto com o aplicativo de mensagem, ele integra o aplicativo de mensagem, tá? E o aplicativo de Skype. Pelo aplicativo, você pode enviar tanto a mensagem para os seus contatos, para os seus... Tanto pelo SIM, né? Pelo SIM card, e tanto pelo... Pelo... Pelo seus contatos do Skype também, tá pessoal? Bom, ele também... Ele... Você baixa o aplicativo, porém, ele instala dois aplicativos para vocês. Ele instala o Skype... É o... O message de Skype, é... Beta e o Skype... E o Skype vídeo beta, uma coisa assim. Skype preview, é isso. Video preview, que seria dois aplicativos em um só aplicativo. É... Seria dois aplicativos para você usar, tá pessoal? Vou mostrar para vocês aqui. Tocou de uma build. Você pode ver o que eu falei. Ele baixou dois aplicativos, o message e o Skype vídeo preview. É... Esse Skype message... Esse Skype message... É... Ele... É... Muito parecido. Ele é igual ao aplicativo de mensagem do Windows 10 Mobile em site preview. Tá? Os pessoal que usam aí já estão bem acostumados com esse... Que esse perfil... Que esse visual do aplicativo no aplicativo de mensagem do Windows 10 Mobile, tá? Você pode ver. Ele é muito parecido. Ele é igual com o aplicativo de mensagem do Windows 10 Mobile que você pode encontrar aqui. Porém... Ele é integrado... Ele é integrado junto com o Skype, tá? Eu vou mostrar para vocês. Vou pegar uma mensagem aqui. Ele adiciona aqui já um ícone aqui do contado, tá? Do... Para você fazer uma... Uma chamada... Vou fazer uma chamada... Para você fazer uma mensagem, né? Como eu falei. Você pode ver que você pode... Fazer uma ligação ou chamada de vídeo, tá? Você pode ver que ele está em tudo totalmente em inglês. Como eu falei, ele foi lançado hoje pela Microsoft. E está atualmente em inglês. Não suporta os... Não suporta os outros idiomas. Inclusive, um em português do nosso. Bom, você pode ver que tem algumas configurações que você encontra no aplicativo de mensagem do Windows 10, tá? Pessoal. Ele se pode encontrar todas as... Algumas opções que você encontra no aplicativo de mensagem do Windows 10. Porém, tem algumas novidades, tá? Pessoal. Bom. É... Como eu falei. Ele entrega totalmente o aplicativo. Ele... Ele... São dois... Dois de seus... Que você mandar mensagem. Você pode mandar mensagem. O seu... Para o seu... Para o seu mandar normal. E também pelo... Ele tem a opção aqui de... No caso, a gente quer integrar agora aqui. Que ele... Vai ter a opção aqui já de... Você mandar mensagem... Via Skype, né? O pessoal do Skype. Que você pode ajudar. Acho que... Ele pega só o contato. Deixa eu pegar aqui o contato. Tá, pessoal? Ele... Ele entrega totalmente o aplicativo de Skype. Que você pode fazer um vídeo. Chamar de vídeo. Você pode ver... Deletar conversas. Selecionar conversas. É... Bloquear. Se você bloquear número. E enviar comentários, tá pessoal? Bom. Ele é aplicativo bem fundamental. Bem... Muito igual ao mesmo aplicativo de mensagem mesmo. Não manda nada. Porém, ele só... Ele é só integrado ao Skype. Skype Beta do... 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 Desse que a Microsoft lançou. Bom. Eu mostro pra você. Eu percebo o aplicativo. Você pode ver que é o mesmo... Como eu falei. Ele é bem parecido com... Ele... Tem alguma dúvida. Nesse aplicativo de... Desse chamado de vídeo. Do Skype Beta. Bom. Você pode adicionar um amigo. É... Adicionar um amigo. Tá. E você pode adicionar um amigo. Se tiver nesse contato de você. Já. E você pode adicionar. Tá. Você pode pesquisar esse amigo. Selecionar um amigo que você quer. Pode pesquisar aí. Tá. Bom. Você pode também... Adicionar um contato. Tá. Você pode adicionar um contato. Adicionar um contato aqui. Se pesquisa o e-mail. O contato pode adicionar um amigo por aí. Se não tiver na sua lista de contato ainda. Tá. Ele também faz chamada. Como eu falei. Eu tentei fazer uma chamada aqui. De vídeo. Ele deu bug. E agora ele deu totalmente funcional. Ó. Ele liga. Ele fica ali. Ó. Ele faz chamada de vídeo. Tranquilo. De beleza. Porém. Ele fica com... E tem alguns bugs ainda apresentados. Tá pessoal. Ó. Ele tem algum bug. E fechou. Agora sim. Eu ajudo pra vocês. Quando ele... Quando tem algo... Quando você ligou pra alguma pessoa. Ele fica aqui em cima. Tá pessoal. Ele fica aqui em cima. Aí o histórico de... De chamada que você fez pelo Skype. Porém. Essa tela é muito pequenininha. Quando você enxergar aqui. Eu ajudo pra você. É muito pequeno mesmo. Tá. Ele também... É... Pode ser um contato. Seja algum contato aqui. De relatozão. Também pra você. Ele pega contato. Tá. Vou esperar carregar. Ele tá... Ele apresenta alguns bugs ainda. Como eu falei. Ele tá em beta. Então já é... Já é... Já é de esperar que... Ele já apresenta bugs. Tá pessoal. Não tem muito pra mostrar esse aplicativo mesmo. Ele é muito fácil de mexer. Ele é muito fácil além dos outros. Tá pessoal. Bom. Esse foi o aplicativo de... O aplicativo de chamada de vídeo. Tá. Que é o Skype, Video, Preview. E o Message. Que é o novo aplicativo. Que integra o aplicativo de Skype. E o seu... É só de conversa normal. Você manda mensagem. Que você... É... Integra normalmente aqui. Tá. Pra ele tá com o bug aqui. E dá pra adicionar. Ele fica com uma... Ele fica com uma caixinha aqui. Mais uma opção aqui. Que é chamado Skype, Video aqui. Porém não funciona aqui. Tá funcionando comigo que tem o bug. Mas porém que você... Se você vai instalar o aplicativo. Ele vai ter... Essa opção aqui. Se você mandar qualquer mensagem aqui. Tá. Ele vai aparecer essa opção aqui. Tá pessoal. A mensagem pra você fazer a chamada de vídeo. Ou ligar pra ele mesmo. Aí fica... Vai aparecer alguns... É... Algumas coisas aqui também. Que eu sou chamada de vídeo. Tá. Pessoal. Bom. É isso. Eu não tenho muita coisa pra mostrar esse aplicativo. O aplicativo tá em beta. Primeiramente a Microsoft vai lançar... É... Atualizações pra corrigir esses bugs. Tá pessoal. É... Primeira vez que eu fui logar no aplicativo. Ele deu erro. Eu fui adicionar um número. Eu preciso adicionar um número. Como você adicionar um Skype normal mesmo. Pra entrar. É... Pra adicionar um número. Ele deu bug. Depois eu tive que... Fechar o aplicativo. E reiniciar o smartphone. O Lumia. E ligar novamente que funcionou aqui. Tá pessoal. É isso que eu vou te mostrar hoje pra vocês. Sobre... Esse aplicativo. Do... Do Skype Mensagem... Do... O aplicativo liberto do Skype para o Windows 10. Tá. Ele é o aplicativo Universal. Porém você que vai entregar o aplicativo de mensagem. Que é o... O Message. E o Skype Video Preview. Tá pessoal. É isso aí. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like. É... Comentário sobre esse vídeo. Deixe nos comentários abaixo. E... Até o próximo vídeo. Foi. Transcrição e Legendas Pedro Negri.